Atenção proprietários de lotes em Nova Santa Helena, cuide de sua propriedade, límpia e faça manutenção periódica. A Prefeitura Municipal está fazendo vistoria em todos os terrenos e os que não forem limpos, a Secretaria Municipal de Obras poderá limpá-los, mas o valor do trabalho será acrescentado em seu IPTU. Terrenos com matagás e lixo podem causar doenças como a dengue e proliferar animais peçonhentos. Vamos manter a cidade limpa para o bem-estar de todos nós.